Os Heróis do Olimpo, O Herói Perdido, capítulo 49, Jason, traduzido por Larissa Após a luta no Monte Diablo, Dejon não pensou que poderia se sentir mais assustado ou devastado. Agora sua irmã estava congelada a seus pés. Ela estava cercada por monstros. Ela havia quebrado a sua espada de ouro e a substitutou por um pedaço de madeira. Ele tinha aproximadamente 5 minutos antes que o Rei dos Gigantes se rompesse e lhes destruísse. Dejon já havia atualizado seu maior triunfo, invocado o raio de Zeus na luta contra Encélado. Ele duvidava que teria força ou a cooperação dos céus para fazer aquilo de novo, o que significava que seus únicos recursos eram uma deusa reclamona, prisioneira, uma espécie de namorada com a adaga e Léo, que aparentemente achava que poderia derrotar os exércitos das trevas com balas de menta. Acima de tudo isso, as piores memórias de Jason estavam retornando. Eu tinha certeza de que já havia feito muitas coisas perigosas em sua vida, mas ele nunca tinha estado tão perto da morte quanto estava agora. A inimiga era linda. Kionis sorriu, seus olhos negros brilhando, enquanto uma adaga crescia em sua mão. O que você fez? Exigiu Jason. Ah, tantas coisas, ronou a deusa da neve. Sua irmã não está morta, se é isso que está perguntando. Ela e suas caçadoras irão dar ótimos brinquedos para nossos lobos. Achei que nós poderíamos recongelá-los uma a uma e brincar de caçá-las. Deixa que elas sejam as presas dessa vez. Os lobos rosnaram concordando. Sim, meus queridos. Kionis manteve seus olhos em dia. Sua irmã quase matou o rei deles, você sabe. Licaon está anulado numa caverna em algum lugar, sem dúvida lambendo as suas feridas. Mas seus servos se juntaram a nós para vingar seu mestre. E logo, Porfírio se levantará e nós governaremos o mundo. Traidora, gritou Eira, sua intrometida deusa da quinta categoria. Você não é digna para derramar meu vinho, muito menos governar o mundo. Kionis suspirou. Passativa como sempre, raia a ira. Eu tenho desejado te calar por milênios. Kionis assinou e o gelo cobriu a prisão, selando os espaços entre gavinhas de barro. Assim está melhor, diz a deusa da neve. Agora, semideudes, quanto às suas mortes, foi você quem enganou Eira para que ela viesse aqui, disse Jason. Você deu às eus a ideia de fechar o Olimpo. Os lobos rosnaram. E os espíritos de tempestade relincharam prontos para atacar. Mas Kionis ergueu sua mão. Paciência, meus amores. Se ele quer conversar, o que importa? O sol está se pondo e o tempo está do nosso lado. Naturalmente, Jason gresse. Como a neve, minha voz é tranquila, suave e muito fria. Para mim é fácil sussurrar para os outros deuses, especialmente quando só estou confirmando seus medos mais profundos. Eu também sussurri no ouvido de Aelos, que ele deveria emitir uma ordem para matar semideuses. É um pequeno serviço para Gaia, mas estou certo de que será bem recompensado quando seus filhos, os gigantes, chegarem ao poder. Você poderia ter nos matado em Quebec, disse Jason. Por que nos deixou viver? Kionis fazia o seu nariz. Complicaria os negócios, matar vocês na casa do meu pai. Especialmente quando ele se tinha em conhecer todos os visitantes. Eu tentei, você se lembra. Teria sido adorável se ele tivesse concordado em transformar vocês em gelo. Mas, uma vez que ele lhe deu garantia de passagem segura, eu não podia desobedecer abertamente. Meu pai é um velho tulo. Ele vive com medo de Zeus e Aelos, mas ele ainda é poderoso. Em breve, quando meus novos mestres tiverem despertado, eu vou destruir Bórias e tomar o trono do Vento Norte. Mas não agora. Além disso, meu pai tinha um ponto. Sua missão era suicida. Eu esperava que vocês iriam fracassar. E para nos ajudar com isso, disse Léo, você derrubou nosso dragão do céu sobre Detroit. Os furos congelados na cabeça dele. Aquilo foi sua culpa. Você vai pagar por isso. Você também foi quem manteve o incêndulo informado sobre nós. Eu criei, Sr. Piper. Temos sido assolados por tempestade e neve a viagem inteira. Sim. Eu me sinto tão próximo de todos vocês agora, disse Kionis. Uma vez que vocês conseguiram passar por Omarra, eu decidi pedir a Licaão para arrastar a vocês. Assim dia eu só poderia morrer aqui, na casa dos lobos. Kionis sorriu para ele. Você vê, dizem, seu sangue derramado nessa terra sagrada vai manchá-la por gerações. Seus irmãos semideus ficarão indignados, especialmente quando encontrar o corpo desses dois do acampamento meio-sangue. Eles acreditarão que os gregos têm conspirado com os gigantes. Será delicioso. Piper lá não pareceu entender o que ela estava dizendo, mas Jason sabia. Suas memórias tinham retornado o suficiente para ele perceber quão perigosamente eficaz o plano de Kionis poderia ser. Você vai colocar semideuses contra semideuses, disse ele. É tão fácil, disse Kionis. Como eu te falei, eu só estou encorajando o que você faria de qualquer jeito. Mas por que? Piper estendeu as mãos. Kionis, você destruiu o mundo. Os gigantes irão destruir tudo. Você não quer isso. Pare os seus monstros. Kionis hesitou. Então riu. Seus poderes de persuasão estão melhorando, garota. Mas eu sou uma deusa. Você não pode me encantar. Nós deuses do vento somos criaturas do caos. Eu vou derrubar Elos e deixar a tempestade escorrere livremente. Se destruirmos o mundo mortal, melhor ainda. Eles nunca me honraram, mesmo nos tempos gregos, humanos e sua discussão sobre aquecimento global. Pá, eu irei refrescá-los com rapidez o bastante. Quando retomarmos os lugares antigos, eu irei cobrir a acrópole de neve. Os lugares antigos, os olhos de Elos se regalaram. Foi isso que o encédulo quer dizer quando falou de destruir as raízes dos deuses. Eu se referi à Grécia. Você poderia se juntar a mim, filho de Efésio, disse Kionis. Eu sei que você me acha bonita. Seria suficiente para o meu plano se esses outros dois morressem. Rejeite esse destino ridículo que as parcas deram a você. Ao invés disso, viva e seja o meu herói. Suas habilidades seriam muito úteis. Léo parecia estupefato. Ele olhou para trás como se Kionis estivesse falando com outra pessoa. Por um segundo dia, ele ficou preocupado. Ele imaginou que não era todo dia que Léo tinha lindas deusas fazendo-lhes ofertas como essa. Em seguida, Léo riu tanto que se covou. Eu? Me unir a você? Certo. Até que você se cansa de mim e me transforma em um picolé? Em um picoléu? Moça, ninguém mexe ao meu dragão e fica impune. Eu não posso acreditar que achava você quente. O rosto de Kionis ficou vermelho. Quente? Você se atreve a me insultar? Eu sou fria, Léo Valdez. Muito, muito fria. Ela desperou uma rajada de granizo nos semideuses, mas Léo segurou a sua mão. Uma parede de fogo rugiu ganhando vida na frente deles. E a neve dissolveu uma nuvem de vapor. Léo sorriu. Viu, moça? Isso é o que acontece com a neve no Texas. Ela absolutamente derrete. Kionis se pilou. Já chega. Ira está fracassando. Porfiro está acendendo. Desde que ele seja a primeira refeição do nosso rei, Dese levantou seu pedaço de madeira congelada. Uma estúpida arma para morrer lutando com ela. E os monstros investiram.